A Paz, minha querida. Aqui é a Adriana de Paula, do Mulheres que Edificam Lares, devocional, orando com os salmos. Hoje iremos meditar no salmo 19, do verso 1 ao verso 4, escrito pela querida Keila Rodrigues. Falar sem palavras. Por não ter conhecimento do contexto de produção, ao ler o salmo 19 tenho a impressão que o salmista Davi estava respondendo as perguntas como, onde está Deus? Quem ele é? Como ouvir a sua voz? Mais que depressa, Davi toma a harpa em suas mãos, começa a tocá-la e logo surge essa belíssima canção. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra. E as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, do 1 ao 4. Desse modo poético, Davi traz belas imagens por meio das palavras e descreve como Deus se revela e fala aos seres humanos. Só não enxerga quem não quer. Só não ouve quem é sua. É só olhar para cima que você verá Deus, pois os céus declaram a existência dele. Ouçam as vozes da lua, do sol, da noite, do dia, das estrelas, conversando entre si e declarando que Deus existe. Ouça a voz amável de Deus que sai de tudo aquilo que ele criou. Sua voz alcança a todos por meio do silêncio de Jesus na cruz. A natureza se apresentou e falou por ele. Ela não se calou. A voz estrondosa de Deus no terremoto que fez a terra tremer e partiu as rochas. O idioma universal do amor pregado na cruz, Jesus. Sem palavras, nos ensinando a amar, perdoar, principalmente os que nos ofendem. Quantas vezes achamos que Deus não está se revelando porque não vemos a situação se modificar? Ou porque a dor é tão grande e tudo parece natural, normal? Anoitece, amanhece, chuva, sol, a vida se desenrola. E Deus? Quando a nossa alma, as lutas, as decepções e tristezas nos perguntam onde está Deus, temos que fazer como o salmista Davi, declarar para o mundo ouvir que a presença de Deus está manifestada em sua criação. Nossa vida é sinal de que Ele existe. Nosso respirar, andar, dormir, falar, tudo isso revela o amor de Deus por nós. Que possamos convictamente falar como salmista no último verso, o 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém? Deus maravilhoso, Deus criador dos céus e da terra, que executa seus planos e projetos no melhor tempo e modo. Senhor, Pai de amor, ajuda-me a ter sempre em meu coração, na minha vida, o teu temor. Que eu possa sempre crer que o Senhor existe, é real. É um Deus pessoal que nos ama. A grande prova desse amor é o teu Filho Jesus Cristo na cruz, em silêncio, nos ensinou tanto. Ah, Senhor! Embora muitas vezes eu não entenda o teu aparente silêncio, principalmente em meio às lutas, às tristezas, dores e sofrimentos, mas eu posso sempre olhar para as obras das tuas mãos. E lembrar que assim como a noite vai e o dia sempre chega, as lutas também chegarão ao fim. O meu coração deseje sempre a tua lei, os teus ensinamentos e escolha sempre acreditar na tua existência. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.